A CIDADE NO BRASIL 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 é que estamos diante da tribo do Leão Judá, o Deus Todo-Poderoso, e Ele tem movendo, aleluia, as águas aqui neste lugar. Oh, meu Deus! O Senhor tem um tempo de exaltação pela sua vida. Quem disse que você não vai chegar está mentindo. Quem disse que você não vai conseguir estragar, chega. Você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece, porque Deus te fortalece. Não importa o estado que você se encontra, Deus nesta noite te levanta. Deus nesta noite te levanta e te coloca sentada em cadenas de príncipes. Deus nesta noite te levanta e te levanta e te levanta e te levanta. Deus nesta noite te levanta e te levanta e te levanta e te levanta e te levanta. Deus nesta noite te levanta e 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 te levanta Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Não me mostre na sua bênção hoje aqui Glória a Deus, vamos sempre colocar aqui na frente Não é só tu, tem nada em sua vida O seu Deus nunca me dou O que promete ele com E não falha, não duvide do Senhor